A audiência das testemunhas da morte da youtuber Isabelle Cristine Santos, hoje no Fórum de Paranaguá, no litoral do estado, foi marcada por protestos da família da vítima. Isabelle foi morta com um tiro na cabeça no dia 14 de fevereiro, no balneário de Pontal do Paraná. Os irmãos Everton e Cleverson Vargas são acusados do crime e estão presos. A audiência aconteceu no Fórum de Pontal do Paraná e durou cerca de duas horas e meia. Familiares de Isabelle protestaram do lado de fora. A mãe da jovem pedia por justiça. São assassinos, são assassinos, mataram a minha filha e ele vai pagar porque ele fez. Um crime desse não pode ficar impune, né? E eu como mãe, eu vou lutar até o final para ter justiça. Nesta terça-feira, quatro testemunhas foram ouvidas. As testemunhas hoje apenas corroboraram a denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público, né? Dando mais força ainda para a acusação. A assistência de acusação sai confiante porque vimos que as provas estão se confirmando durante a fase judicial. Esse é um caso que nós precisamos da verdade. Nós precisamos de justiça e não de justiçamento. E está sendo apurado efetivamente o que aconteceu. Ao longo do processo, outras testemunhas serão ouvidas e mais informações serão coletadas. No final desta fase, a juíza, aqui de Pontal do Paraná, decide se o caso vai ou não à júri popular. Isabelle Cristine Santos, de 14 anos de idade, foi baleada em fevereiro, no balneário Canoas, em Pontal do Paraná, quando voltava para casa, depois de gravar um show para o canal no YouTube. A jovem estava no banco de trás do carro, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Os irmãos Everton e Cleverson Vargas, que estavam em outro veículo, são acusados do crime. No total, são oito testemunhas de acusação e sete de defesa. A próxima audiência está marcada para o dia 10 de julho, no Fórum de Paranaguá. Se condenados pelo crime de homicídio qualificado, a pena para os irmãos vai de 12 a 30 anos de prisão.